Oi, gente, voltei. Esse é o SOS, Mareu. É, tô aqui pra te salvar, meu amor. Tá se sentindo afogado? Pega o telefone e liga pra mim que eu te ajudo. Tô aqui pra te salvar. E vamos pra primeira ligação de hoje. Oi. Oi, Mareu. Tudo bom? Tudo. E com você? Tô bem. Qual o seu nome? Mariana. Mariana, quantos anos você tem? De onde você é? Eu tenho 22 e eu sou de Maceió, Lagoas. Me conta, qual que é o seu babado? Qual é o seu problema? Então, hoje eu trouxe aqui as minhas babies. Ai. Tem cachorrinhas. E elas são super comportadas, né? Só que não. Elas fazem xixi no lugar errado. Elas rasgam o sofá. Mas o problema, na verdade, é com a avó delas. Que ela não gosta de cachorro. E mora? Você mora com a sua mãe? Não, ela não mora comigo. Sendo que teve um dia que eu disse pra minha mãe pra ela comprar brinquedo pra minhas cachorras. É. E você não imagina o que ela trouxe de presente. O quê? Deixa eu mostrar. Ela trouxe um rodo. Ela trouxe... Nossa, maravilhosa. Ela é virginiana? É. Eu não sei o que te falar. Peraí que eu vou dar uma ligadinha aqui. Eu já te ligo aí, rapidão. Oi, Maju. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Maju, a Mariana me ligou. Falou que tem duas cachorrinhas. Ela não mora com a mãe dela. E ela tem duas cachorrinhas de um ano. Que essas cachorras não param de fazer xixi fora do lugar. E que a mãe dela se incomoda muito com isso. E quando a mãe dela liga na casa dela, em vez de perguntar... E aí, Mariana? Tá tudo bem? Já pergunta do xixi da cachorra. Que a mãe é uma virginiana que é louca de ir na limpeza. Entendi. Eu também moro sozinha e eu tenho um gato, né? Então minha mãe também... Eu tenho uma história parecida. Minha mãe também, às vezes, me liga. E aí, tirou o cocô do gato. E eu fico, mãe, pelo amor de Deus. E ela fala que eu deixo o cocô do meu gato muito tempo na areia. Só que eu deixo uns dois, três, por aí. E ela fala todas as vezes que o gato... Mas dois, três cocôzinhos ou dois, três dias? Os dois. Ah, não. Mas não dá, Maju. É, Maju. Olha lá, você precisa tirar o cocô do gato. Sua mãe tá muito certa. Eu preciso de canselho. Olha lá, liguei pra pedir ajuda. Eu acabei te ajudando aí, hein, Maju? Vai tirar o cocô do gato. Vou te mandar todo dia uma mensagem. Maju, cocô do gato. Pois é. Tira todo dia, tá? Todo dia. Imediatamente. É assim que ele fizer o cocô, eu já vou tirar. Não, imediatamente não precisa. Mas tipo, tira pelo menos todo dia de manhã. Ou no final do dia também. Se der duas vezes por dia, melhor. Mas você, como já tira de três em três dias, tira uma só. Beleza? Eu vou ligar lá agora pra Mariana pra falar pra ela as coisas, tá? Tá bom. Um beijo. Obrigada, Maju. Tchau. Obrigada pra você. Tchau. Mari, voltei. Oi. Eu acho que eu vou conseguir te ajudar. Eu tava falando com uma amiga e é o seguinte, acontece basicamente a mesma coisa na casa dela, porque ela tem um gato e aí a mãe dela fica ligando pra ela tirar o cocô do gato da areinha. Sim. Mostra pra ela que você tem responsabilidade suficiente, que ela não precisa ficar ligando pra cobrar, porque você sabe que ela ainda tá se acostumando. Mas daqui a pouco você vai poder até viajar e deixar os cachorros com ela, tá bom? Acho que não, mas... Vai, calma, calma. Eles vão conquistando. Cachorro conquista qualquer um. Mas é, teve um dia desse que ela já tava até alisando e ela não queria cachorro. Tá vendo? Um beijo. Beijo. Obrigada. Olha lá ele fazendo cocô aí no fundo, no lugar errado. Mentira. Beijo. Beijo. Tchau. Bom, gente, é isso aí. Na minha casa ninguém quer ir lá pra limpar cocô, mandar o produto de limpeza, um balde, nada rola, né? Mas tudo bem, a gente continua aí. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Tem muito mais aqui no canal da MTV. Se inscreve aqui, ó, linda. Arrima, aqui, ó. Aqui. Se inscreve, curte. Tem que dar um like, comenta, faz as coisas tudo aí. E aí E aí E aí E aí